Pessoas com deficiência, falha do direito à vida, habilitação, reabilitação, no atendimento à saúde, na educação. A gente está falando aqui de quase 50 milhões de pessoas que precisam, que necessitam que esse projeto seja aprovado hoje aqui nessa casa. Aprovado por unanimidade. Isso está assegurado hoje no Estatuto e também nas normas do próprio MEC. É para garantir que as escolas se preparem para receber o aluno com deficiência no princípio da inclusão. Porque no convívio com os outros alunos, claro que ele vai ter um crescimento natural para combater, digamos, e diminuir as dificuldades que ele tem, por isso ele tem alguma deficiência. A confederação não é contrária à inclusão. Ela é contrária à forma como o Legislativo deu para realizar a inclusão. Ou seja, através de uma obrigatoriedade às escolas particulares. Eu não posso pensar a educação escolar de uma pessoa com necessidade especial somente no sentido de socialização. Porque a socialização não vai permitir com que ela tenha a liberdade de decidir. Ela não vai ter a liberdade e autonomia para decidir amarrar seu sapato, ir ao banheiro sozinho sem ter a sua intimidade aviltada, sem ter a sua intimidade exposta. Eles não estão pensando se o profissional que está atendendo aquela criança do outro lado, ele é capaz para atender. Você tem que ter profissionais que conheçam todas as síndromes e meios capazes para fazer aquela pessoa se desenvolver. Como isso vai ser possível no meio educacional a todas as escolas indistintamente? Está comprovado cientificamente que essa política de inclusão é fundamental. Claro que nós usamos a palavra preferencialmente. Por quê? Porque algumas situações especialíssimas que esses alunos precisarão de um tratamento diferenciado. Só nesses casos. A escola vai ter que receber a todos ou ao seu pai. Entender que no caso daquele aluno, ele precisa de um tratamento diferenciado e mais qualificado, também isso está assegurado. Eu acho que as escolas especiais são para alunos que realmente não se adaptam ao convívio social. Se você for confinar todo mundo com o que tem síndrome de Down, não é o caso do meu filho, mas todo mundo que tem síndrome de Down, é todo mundo que anda de cadeira de roda numa escola especial onde eles só vão conviver entre eles, as crianças normais perdem porque perdem de conviver com a diferença. Tem que conviver com alto, baixo, negro, branco, rico, pobre, Down, não Down, autista, não autista, cadeirante, não cadeirante. A diversidade é uma coisa boa e para ele é bom. Para ele é bom e para as crianças que são amigas dele também é muito bom. Quando a gente fala na cobrança em separado do mediador, é para que a gente não venha elevar os custos para os demais da sociedade. Ou seja, eu vou pensar em, sei lá, 300 necessidades especiais que ficam em 300 graus diferentes. Se eu for incluir isso na planilha, a que custo vai ficar a educação? Se o Estado não consegue cumprir, como é que ele quer obrigar o particular a fazer? É muito triste ver uma associação de escolas que lida com a educação, com o futuro, com criança, brigando por ter uma parcela um pouquinho maior de lucro, porque lucro eles vão ter, vão ter alto, sempre. Eu acho que não é toda escola que pensa assim, eu acho que tem escolas muito boas, e as escolas que agem dessa maneira são escolas que não estão privilegiando a educação, estão privilegiando o lucro. Quando o currículo é comum, tudo bem, é igual para todo mundo. Agora, se é diferenciado, material específico diferenciado, mão de obra diferenciada, meio ambiente diferenciado, como é que a gente vai prever isso tudo na planilha e jogar para todo mundo pagar? A gente acha que não vai ter família com condição de suportar isso, e vai ter um esvaziamento certamente da educação particular no Brasil. Infelizmente, é uma atitude, eu diria, atrasada num conceito humanitário, mas uma posição, eu diria, inconsequente e até irresponsável, porque você não pode querer que o pai que tem uma criança com deficiência ainda seja onerado com pagamento diferenciado na escola que os outros alunos pagam, digamos, uma mensalidade igual. Seria um ato de discriminação e por isso que eu acredito que o Supremo não atenderá esse pedido dessas escolas.